O 93º vídeo dessa série dos 100 vídeos e eu quero dizer pra você o seguinte. Uma vez que você vai para o exterior para estudar inglês ou para fazer um curso, a última coisa que você pode fazer é ficar com brasileiros. Sabe por quê? Porque se você fica com brasileiros, a sua tendência vai ser só falar em português. Porque é mais fácil pra você. Então a dica de ouro é, você precisa se misturar cada vez mais com americanos pra que você aprenda como um americano fala. E quanto mais você puder se misturar com outras culturas que não seja a brasileira, mais a sua mente vai abrir, mais você vai ver como diferentes partes do mundo falam seus sotaques do inglês e melhor fica a sua audição, melhor fica a sua cultura, melhor fica o seu conhecimento geral e sim, melhor fica o seu inglês. Por isso, fuja dos brasileiros e fique com internacionais. Tchau!